Abertura E em vez de viver numa ilha Dar-nos juntos ao céu por isso Ser amigo é ajudar, sentir Fazer ouvir-te a voz Arco-íris, contador do amor Do que há melhor de nós Ser amigo é ajudar, sentir Fazer ouvir-te a voz Arco-íris, contador do amor Do que há melhor É melhor Se a Portugal a esperança O valor que quem tem nunca perde Ao lutar dos sonhos de criança É pintar o futuro de verde Sei que o que vale a verdade Que atormenta a mentira vaidosa E defende fragilidade Como fazem os filhos da nossa Ser amigo é ajudar, sentir Fazer ouvir-te a voz Arco-íris, contador do amor Do que há melhor entre nós Ser amigo é ajudar, sentir Fazer ouvir-te a voz Arco-íris, contador do amor Do que há melhor Arco-íris, contador do amor E a importância de ouvir o conselho Que dá força e palpita a vontade Tal como o coração que é do malho Arco-íris, contador do amor Tal de fregues, também tal de vãs Há gorela de vida com dores Que nos faça de universal Ser amiga é ajudar, sentir Fazer ouvir-te a voz Arco-íris, contador do amor Do que há melhor entre nós Ser amigo é ajudar, sentir Fazer ouvir-te a voz Arco-íris, contador do amor Do que há melhor entre nós Ser amigo é ajudar, sentir Fazer ouvir-te a voz Arco-íris, contador do amor Do que há melhor entre nós Que há melhor entre nós